Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu trufado de chocolate branco. Aqui é 400 gramas de chocolate, uma xícara de leite em pó, chantilly bem gelado, 400 ml e o creme de leite, tá bom? Agora eu vou pegar minha batedeira e colocar o meu chantilly bem gelado, gente, tem que estar bem gelado para dar uma consistência boa, tá? Para a gente fazer o nosso trufado, tá bom? E agora eu vou deixar bater bastante, tá? Aproximadamente uns 5 minutinhos aqui batendo. Enquanto isso, eu vou derreter o meu chocolate no micro-ondas. Quem não tiver micro-ondas pode fazer em banho-maria, tá gente? Mas muito cuidado para não respingar a água, para não estragar o chocolate, tá bom? E agora eu vou levar no micro-ondas de 30 e 30 segundos, tá? Enquanto isso, o nosso chantilly está batendo, tá bom, gente? Prontinho. Olha só a consistência do chantilly, tem que estar bem poroso. Olha, nessa consistência, tá? Bem firme. E vou passar para o recipiente, para dar continuidade à nossa receita. Olha só, gente. Desse jeito. Agora, derreti o chocolate, vou passar para o recipiente maior. Olha só. E agora, vamos colocar o nosso creme de leite. Temperatura ambiente, tá, gente? O creme de leite. Agora, vamos mexer bastante. Mexer bem aqui. E... Incorporar bastante os ingredientes. Deixar ele bem... O aspecto de liso. Para tirar todos os gruminhos. Deixar ele bem lisinho. Pronto. Fazendo isso, gente. Fazendo a nossa mistura. Vamos acrescentar o... Leite em pó. Tá bom? Próximo passo. Vamos colocar o leite em pó. Vamos mexer. Bastante, gente. Tem que estar bem lisinho esse creminho aqui, essa nossa mistura. Tá bom? Com paciência, a gente vai mexendo. Gente, aqui já dá um recheio maravilhoso. Tá? Só aqui já estava muito bom. Mas só que eu não quero assim, né? Tem que ser um trufado. Então, o trufado geralmente vai... É... Chantilly. Tá? Pra dar uma leveza no recheio. Tá bom? Prontinho. Agora, vamos acrescentar o nosso chantilly. E vamos mexer delicadamente. Tá, gente? Ó, de baixo pra cima. Pra que a gente não perca o ar do nosso chantilly. Tá bom? O nosso recheio fica bem levinho, bem suave. Gostoso. Gente, esse recheio fica maravilhoso. Aqui dá pra você colocar pedaços de chocolate branco. É... Pedaços de morango. Tá? Fica bem gostoso. É... Pegar aquele bolacha... Oros. Picar e colocar. Olha. Já terminei aqui de mexer o nosso trufado. E agora, vou colocar o filme e levar na geladeira. Daqui a pouco, eu volto mostrando pra vocês como ficou a consistência. Tá bom? Ó, gente. Já ficou meia hora. Olha a consistência dele. Tá vendo? Olha. Ficou perfeito. Maravilhoso. Pra gente... É... Rechear o nosso bolo. Tortas. Bolo de pote. Tá, gente? Fica muito gostoso. Tá? E... E é isso. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Dessa receitinha que é muito gostoso. Tá? Hum... Cheiro. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Obrigado.